A muito tempo você anda comigo Você sabe, eu me ferro, eu tiro, eu brilho Eu sangro, eu te brilho, no meio da noite Só pra dizer que o mal, o mal morre em mim O mal morre em mim O mal morre em mim O mal pôr comigo na piscina Se afirma O mal joga a chaveza e tal, quem diz não? Se afirma Eu não pedi pra minha vida ser como ela é A vida de Deus O disco de Tié O perdão de Deus O disco de Tié Nossa vida não vale O amor de um mal Nossa vida não vale, baby Não vale o Chevrolet 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 Eu ando louco Eu ando louco à procura de olhar E com o Chevrolet Me acalmo um pouco Eu posso chamar a dor Salto de Seu Salto de Seu A parede se descasca Poeira em tudo o que fica Pensa em pó Cinza de cigarro Tudo de caneta Não foi assim Que eu te ensinei a mentir Tenho febre Algum título de dor Mas ainda que eu erre Olha Velocidade é uma fissura Da juventude Solidão é um método maluco E saber quem vai dentro de você Toda cidade inteira te ouveia Mas ele tem almas e tios Você segue Entre almas e tios Você segue Entre almas e tios Você segue Nada Nada além de porboletas Descanto Nada além de porboletas Estátuas se mexendo Pessoas que se esqueceram de sorrir E você E você Vai se matando de tanto dizer Siga se matando de tanto dizer Siga se matando de tanto dizer Siga se matando de tanto dizer A chuva fina no asfalto A sua terra Sobre meu corpo Concentra Há muito tempo Você anda comigo Você sabe eu me ferro Eu xingo Eu sou um emprego Eu sou um multivíduo No meio da noite Seguindo mal O mal mora em mim 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 Se afoba Eu não pedi pra minha vida Ser como ela é A ilha de Deus O disco de jazz O perdão de Deus O disco de jazz Nossa vida não vale O amor de uma mulher Nossa vida não vale Orole Não vale o seu problema Ou Esse militar Se afoba O O Não vale O O O O Se afoba O Se afoba Nossas vidas não podem, baby 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 Nossas vidas não podem, baby